Fala, Libra, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito, 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 muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. O meu nome é Amanda e se você não é inscrito, já se inscreva, já ativa aí as notificações. E essa leitura é uma leitura geral, certo? É para os próximos 15 dias. Para quem não está sabendo da dinâmica nova aqui no canal, as leituras acontecem quinzenalmente, quinzenalmente, certo? E de forma aleatória, não teremos mais calendários fixos no canal, certo? Vamos lá, Libra, vamos ver quais são as mensagens ou a mensagem principal, a energia principal aí para os próximos quinze dias. E se você quiser estar assistindo também, a sua leitura mensal já está disponível aqui no canal também, ok? Vamos lá, Libra, boa sorte para vocês, deixa eu só, tá, tá certinho. Boa sorte, vamos ver o que a gente tem para Libra, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente. E Júpiter no signo de Libra, vou estar abrindo com mensagens dos anjos, guardiões, tarô, ok? Qual é a mensagem principal para Libra? Então, gente, o tempo está seco, né? Bebam água. O tempo está seco. Vamos ver o que a gente tem. Libra, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, signo de Libra. Qual a mensagem principal para Libra, para a próxima semana, parte desta? Uau, Cavaleiro de Copas e a Justiça. Ás de Copas, o Diabo, dois de ar, quatro de copas, página de copas. Ui, o Sol e o carro. Libra, aqui a gente está falando de que temos uma oferta emocional sendo entregue a vocês, ou vocês entregando a alguém. Me veio aqui, não sei se isso vai fazer sentido, mas tem uma coisa com hibisco, tá? Não sei se vocês têm hábito de tomar banhos, banho de hibisco, tá? Porque o hibisco é uma flor, né? Aquele hibisco vermelho, rosa vermelho. É uma flor que atrai boas energias, tanto no campo emocional, no sentido afetivo, amoroso, quanto traz equilíbrio emocional também, né? Te traz mais ânimo, mais energia. E aqui, eu estou vendo, não sei porquê, eu vi essa energia do hibisco. Seria bom vocês até beberem um chá, né? Gostosinho. Tomarem um banho, pescoço para baixo. Porque aqui eu estou vendo vocês atraindo algum tipo de oferta sincera no campo de vocês. Até o momento é sincera. Até porque a gente tem cartas positivíssimas no fundo de deck. Essa energia do cavaleiro de copas pode ser uma reconciliação, tá? E essa reconciliação, eu sempre falo, necessariamente não é amorosa. Pode ser com algum parente, pode ser com alguma amizade. Mas aqui eu estou vendo algum tipo de reconciliação. Então, a gente tem uma reconciliação efetiva acontecendo, de alguma maneira, ok? Para alguma situação, certo? E tem também você se possibilitando se reconciliar, né? Aceitando novas ofertas, novas propostas. Pode ser profissionais, pode ser amorosas, enfim. Mas você se reconciliando, fazendo as pazes com o seu emocional. Então, se você passou por um momento, né? Por uma fase de se sentindo culpado, culpada, por não ter dado certo em uma situação. Por a tua vida não ter andado em alguma questão específica. É como se eles estivessem te dizendo aqui que... Assim, primeiro, não é para você estar se culpando. Certas coisas acontecem porque precisam acontecer, né? E também isso não significa que sua vida precisa estar estagnada, parada. Quando a gente fala de quesito emocional. Ou de que você não pode perdoar uma situação aqui, né? E depende, gente. Quando eu falo perdoar, sinceramente, não quer dizer que você tem que conviver com a situação. É o que eu sempre vou reforçar também, tá bom? Ok. Até o momento tá muito bom. Vamos lá, Libra. Que continue assim, né? Boa sorte. Vamos ver. O que mais? Libra, o que mais, então? Dobrar essa situação. Dez de ar. Finais. Liberdade. Engraçado, o dez de ar é como se... Cinco de terra, nove de terra, oito de ar. É como se alguém saísse de um período, de uma fase de dor, tá? E quando eu falo dor, não é só no quesito físico, mas é no quesito de acumulando muitos traumas. Então, essa proposta aqui, ou essa reconciliação, vem trazer fim a maus entendidos, né? Se você brigou com alguém, independente de quem seja essa pessoa. Eu vejo uma reconciliação acontecendo, se você... e você gosta da situação, claro. Você sente falta, né? Pode ser um outro lado também, né? Se você estava muito tempo sozinho, sozinha. Gente, aqui, de qualquer maneira, tem uma libertação. Pode ser de mais de dez anos aqui. Pode ser de mais de dez anos que você estava agarrado aqui psicologicamente, emocionalmente, a uma situação, a uma pessoa, né? E aí a gente tem esses dois contextos. Ou alguém aí que você já conviveu de alguma maneira, entra em contato com você. O universo une vocês novamente para que haja um perdão e cada um siga o seu caminho. Ou para que haja um perdão e convivam juntos. Ou se não tem alguém específico, né? Assim, tem alguém específico, mas se a pessoa não está mais aqui, né? Eu vejo que existe uma proposta nova, uma proposta nova, uma situação nova, que chega para curar todos esses traumas de vocês. O que mais? Libra. O imperador, energia de Ares. Cinco de copas, oito de copas, o mago, quatro de ar, a alta sacerdotismo, as de terra, a torre. Então aqui, Libra, é como se essa proposta viesse para te trazer uma retomada de um poder aí. Sabe? Você retomando um brilho seu, um brilho pessoal. Então se você está há um tempo aí desempregado, né? Se você está... isso pode ser também referente à parte profissional. Se você está há um tempo desempregado, eu vejo que existe uma oferta para você chegando para colocar fim nisso e fazer com que você retome o seu brilho, o seu status. Ou você realmente consiga alinhar aquilo que você deseja dentro dessa nova proposta, tá? Ou aqui, pode ser, como a gente tem esse imperador com 10 de ar, pode ser alguém da tua família, tá? Que com esses cinco de copas, esse oito de copas, pode ser que se arrependa, ou pode ser você, que se arrependa de algum afastamento, de alguma coisa que te causou, e tenha essa possibilidade realmente de reconciliação aqui, de um perdão sendo liberado, tá? O que mais? E para outros, se vocês já conviveram com pessoas nesse estilo que eu falei, nesse tipo que eu falei, né? Que causaram uma situação, mas vocês não têm mais contato e nem querem ter, então chega uma energia de um imperador na tua vida. Tem alguém aqui que tem uma vibe de imperador. O que isso significa? Que é uma pessoa, que é uma situação, uma pessoa, no caso, determinada. Determinada. O que mais? Rainha de paus, Ares, Leão Sagitário. Nossa, eu falei determinada aqui, o que que saiu? Determinada. Doideira. Olha só, como é que são as coisas. Seis de ar, dez de copas, seis de paus, a morte, quatro de paus. Libra, sabe o que eu tô vendo aqui? Eu não sei se vocês vão receber realmente uma proposta de alguém que te vê como um grande potencial de relacionamento, no sentido profissional. Só que essa rainha de paus, eu não vejo apenas como uma figura que tá junto dessa situação, né? Ou é essa situação que vem te trazer um renovo. Não sinto que é só isso, não. Eu tô sentindo essa rainha de paus aqui como uma mentoria espiritual. Te trazendo uma parceria bacana, te trazendo um movimento pra que você veja uma situação de uma forma diferente e perdoe alguém. E quando eu falo do perdão, não é perdoar, gente. Eu vejo tantos comentários aqui. Calma, calma. Mas eu não tô falando de um perdão referente a uma pessoa que fez e aconteceu, que fez coisas horrorosas. Gente, cada um faz o que quiser na própria vida. Eu não tô falando pra vocês apoiarem, se reconciliarem com esse tipo de gente. Eu não tô falando isso. Aqui eu estou falando de uma energia, de uma energia que vale a pena um perdão. Ou vale a pena você se perdoar pra se permitir viver uma situação. Entendeu? Amoroso ou profissional ou as duas coisas. É como se eles estivessem te falando assim, Libra, você merece essa situação. Então, aceite isso dentro de você. O que mais? Pra alguns aqui, tem uma mudança, tá? Tem uma mudança prevista no sentido físico, tá? Tem alguma coisa, tem uma mudança acontecendo. É como se assim, esse perdão, essa situação, essa reconciliação ou essa conexão nova, esse projeto novo, te possibilitasse fazer uma mudança física, que você sempre quis. Ah, não quero fazer mudança física. Mas você quer fazer alguma mudança. Ou você quer viajar pra tal lugar. E é como se existisse um empecilho. E esse empecilho é essa liberação aqui. Esse 10 de espadas que tá pra finalizar. O que mais? Oito de paus. Dois de paus. Cavaleiro de pau. Tem muita energia de fogo. Pagem de paus. Balanças, sete de espadas, seis de ouros, a rodra, a fortuna, nove de ar. Então, aqui, Libra, é uma proposta de recomeço de uma estrutura que tem uma base sólida. Agora, se não tem uma base sólida, por exemplo, ah, eu briguei com meu pai, eu discuti com fulano, com ciclano da minha família, mas eu guardo essa pessoa, mas tem anos que eu não falo com essa pessoa. Uma amizade, tem anos que eu não falo com essa amizade, sabe? Sei lá, né? Eu tô vendo aqui, você entendendo o porquê que essas coisas aconteceram, sabe? E compreendendo a sua essência pra lidar com essa situação, né? Então, como se fosse assim, ah, naquela época essa pessoa, ela fez isso comigo. Mas hoje eu tenho uma maturidade suficiente pra entender que ninguém mais domina a minha energia, a minha vibração aqui. E se eu quiser aceitar essa pessoa de volta na minha vida, ou não, enfim, eu tenho domínio sobre essa decisão. Essa pessoa, esse contexto, não tem mais. Ou se ela tentou isso em algum dia, em algum momento, ela tem que entender hoje que ela não tem mais domínio sobre isso, sabe? Então, aqui a gente pode estar falando de uma reconciliação, por exemplo, de ex, de uma ex, mas isso não significa que você tem que ficar com essa pessoa. Às vezes é uma reconciliação no qual a pessoa, ela quer fazer as pazes com você, mas ela não quer conviver com você por algum motivo. Não quer, mas ela fala, ó, vamos ficar em paz com isso, vamos seguir cada um, ah, sabe? E é você que vai decidir se você quer isso aqui ou não. Então, se a gente estiver falando no âmbito material profissional aqui, Libra, tem alguma proposta que você vai receber ou você vai se enfiar em alguma coisa que você vai ser visto, vista, que você está atraindo olhares de alguém. Não sei, um caça-talentos, né? Caça-talentos, alguém que, às vezes, é dentro da tua área, do teu meio, que está te olhando, está te observando, ó, Libra, não sei o que. Então, você vai receber uma proposta dessa pessoa. Tanto, ou é afetivamente, ou é profissionalmente, né? E aí, você vai soltar uma situação, como eu falei, para viver essa nova experiência. Ah, é um trabalho que me segura, então você vai soltar esse trabalho para viver essa experiência, esse novo trabalho. Né? Ah, é um relacionamento. É uma situação mal resolvida com família. Então, você vai soltar essa experiência para viver essa nova situação, sabe? Gente, mas aqui eu estou vendo que tem alguém com receio de te fazer uma proposta. Com receio de chegar até você. Né? Ok. Então, o que que Libra não está vendo desta situação? O que que Libra não está vendo desta situação, por favor? Nossa, a gente tem um 10 de ar e a gente tem um 8 de ar aqui, um 8 de espadas. Mais uma. Pagem de terra. Agora, Libra, se aqui a gente está falando de uma conexão, de uma conexão, não, de uma proposta profissional, primeiro, está vendo que ele está com um envelope aqui? Então, aqui está me confirmando que tem uma coisa que você vai receber, uma proposta, alguma coisa que você vai receber, uma mensagem que você vai receber. Só que você vai ficar um pouco preocupado. Então, o que você não está vendo dessa situação aqui, vou até ver no fundo de 10. 9 de terra, 5 de terra, 7... Você vai achar que essa situação não está sendo sincera o suficiente com você. Não quer compromisso com você. E aqui está confirmando que quer uma estabilidade, sim. Que vale a pena lutar por esse trabalho, que vale a pena lutar por essa pessoa, que vale a pena uma reconciliação com essa pessoa, só que te preocupa. Eu não sei se essa situação, gente, esse cachorro, está me dando nervoso, é do vizinho, mas ele está latindo aqui porque ele está ouvindo minha voz. Eu não sei se essa pessoa... Aqui pode ser uma situação que você já lidou, sabe? Aquela pessoa que você já trabalhou, aquela empresa que você já trabalhou, né? E aí você tem receio realmente das coisas se repetirem. Mas é como se você já tivesse cometido um erro, ou você já conhece essa pessoa, você já conhece o terreno. Então você sabe que não dá para plantar a mesma semente, da mesma forma. Se a gente estiver falando de um projeto pessoal, é a mesma coisa. Você sabe como desenvolver o seu projeto, mas você também sabe como não desenvolver ele. Você sabe o que você quer de um relacionamento. Então está nas suas mãos decidir se você quer essa proposta ou esta reconciliação. E não é colocar com esse imperador que eu sinto aqui também, a tua energia, o seu alter ego, no caso aqui, em evidência, para que você não veja com clareza a sinceridade dessas pessoas. Porque aqui tem sinceridade, gente. Aqui eu não estou vendo o problema. Estou vendo alguém que quer se abrir para um perdão. Alguém que quer realmente... Às vezes, gente, não é nem assim alguém de fora, mas é você se perdoando tudo o que você já viveu, tudo o que você construiu. Porque às vezes a gente passa por situações de como é que a gente ia saber que aquela situação era furada, sabe aquela coisa assim? Isso é uma experiência, a gente precisava passar por aquilo. Então é como se você estivesse se perdoando desse tipo de energia para viver uma nova realidade. Entendeu? Hum. O que mais? Dá mais uma. Por que que Libra não está vendo? Então, Libra não está conseguindo enxergar, está deixando com que a ansiedade, com que a preocupação, com que os traumas, com que a ansiedade potencialize os traumas. E dificulte de você enxergar que essa situação é boa para você, ou de que esse caminho profissional vale a pena, ou de que essa pessoa merece um perdão. E necessariamente não quer dizer que precisa conviver. Existe essa diferença, ok? Tá, então vamos me dar mais uma aqui, tá bom? Ode é pendurado. Eita, 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 eita. Nove de paus, dez de paus, cavaleiro de terra, dez de ouros. Aqui a gente pode estar falando que a gente tem energia de peixes. E a gente tem a energia do despertar, né? Despertar. Sabe quando a gente está numa situação que a gente fala assim, cara, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe... O que pode acontecer com alguém, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. A gente nunca sabe como que as coisas vão se desenrolar. Então, eu acho que é fundamental, né? Quando a gente fala e pensa assim, é fundamental a gente liberar um sentimento, sabe? Puro, para aceitar uma nova realidade na vida da gente. E é o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo vocês analisando um contexto da vida de vocês. E aceitando que merecem um perdão, aceitando que merecem perdoar, aceitando que merecem uma nova realidade, sabe? Eu não sei se eu estou me conectando com algum libriano aqui que está se culpando. Tem algum tipo de culpa. Gente, e assim, a culpa é algo que talvez você nunca tenha falado para ninguém. Está dentro de você aqui. Está na tua consciência. Pode ser uma outra pessoa que se sente culpada com relação a você. E é justamente por isso que essa pessoa, ela quer tentar algum tipo de reconciliação. Ok, qual é o ponto negativo dessa situação? Eu vejo alguns librianos aqui repensando sobre uma proposta amorosa. Tá? Sobre alguém. Eu acho que eu falei isso na leitura passada de vocês. Vocês em dúvidas. Vocês com medo dessa situação. Mas eu não sei se essa pessoa, ela vai conseguir provar para vocês, através de alguma postura, de que... essa situação de que é confiável mesmo. Ponto negativo para a Libra. Negativo. Dois de copas. Negativo. Entendi. Mais uma. A força. Olha, Libra. O ponto negativo dessa situação... É você querer dominar o contexto. Quando eu falei que vocês estão no controle, eu acho que eu falei isso. Quando eu falei que vocês estão no controle de... Ah, lá atrás a pessoa me sacaneou hoje, ela não vai me sacanear mais. É no sentido de maturidade. É no sentido de você compreender que você buscou a resiliência, a perseverança realmente aqui... Olha, a reconciliação saiu. O suficiente para você não aceitar menos do que você merece. Entendeu? Aqui a gente está falando de maturidade. Então, o ponto negativo é você querer dominar a situação. Ah, não. Eu vou perdoar a pessoa, mas agora a pessoa vai ter que comer o pão que diabo maçã na minha mão. Não é isso. A pessoa vai ter que engolir... Não, ninguém tem que engolir nada. Sabe? Ninguém tem que engolir nada. Você não é obrigado a aceitar a pessoa... A pessoa não é obrigada a te aceitar. Entendeu? Pera aí, gente. Só um minuto. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Então, é como se você tivesse que entender o seguinte. Cada um tem a sua forma de viver. A sua forma de lidar. A sua forma de... As suas opiniões. Então, cabe a você decidir se você quer viver isso. Eu não aceito que fulano tem tal opinião política. Não quero conviver. Não conviva. Mas reflita... Por que que isso te incomoda tanto? Porque às vezes você... Dependendo da situação... Você pode perder certas conexões... Por causa do teu próprio ego. Entendeu? Não é por causa apenas... Da pessoa em si. Às vezes é por causa do teu próprio ego. Fica naquela resistência. Então, assim... O domínio... De uma situação... Não significa que você tenha que dominar a pessoa. Você tem que dominar... Os seus instintos... Diante daquilo que você está enfrentando no contexto. Porque aqui a gente está falando... Por exemplo... Se for um relacionamento amoroso... Olha aí... Cinco de espadas... De que o problema não está na situação. Está na sua tentativa de fazer com que o outro mude o suficiente para não ser como foi alguém do seu passado. E aí você perde uma oportunidade... Uma conexão. Ou... Eu quero me reconciliar com um parente... Né? Mas... Sei lá... Com alguém... Me reconciliar com um parental... Só que eu olho para essa pessoa... E vejo tudo aquilo que ela me fez... De ruim... Ou de que ela realmente não mudou... E de que eu vou tentar convencer essa pessoa... Essa situação de que ela precisa mudar. Então o ponto é esse aqui. Essa conexão... Essa reconciliação aqui... De alguma maneira... Só vai te trazer benefícios... Quando você entender que você não pode mudar o outro. E aqui a gente... Repito... Não é ignorar o que a pessoa... O que a situação fez... Mas será que às vezes você não está precisando perdoar alguém... Ou se perdoar... Por alguma conexão... Ou pelas conexões profissionais... Ou pelas conexões da vida... Que não deram certo para você seguir em frente... Para você se conectar com uma nova proposta... Para você se encontrar... Para você... Sabe? Reflita sobre isso aqui... E parar de ficar comparando o que você está vivendo... Com o teu passado... Ou achar que a pessoa que você... Que está tentando alguma coisa... Uma reconciliação... Precisa mudar para estar contigo... Analisa isso... Eu acho que vai fazer sentido isso que eu falei... Até porque é uma energia ampla... É uma energia geral... Tá? Ok... É... Ponto positivo... Aise de terra... Com a rainha de paus... Então a gente está falando o seguinte... Se for no sentido profissional... A proposta aqui é muito boa... Se for no sentido amoroso... A proposta é muito boa... Você só perde quando você fica na resistência... Se for você precisando acreditar em você... No seu potencial... Você só perde quando você... Se você não acreditar em você... Se você achar que todo mundo que está chegando na tua vida quer te passar a perna... Toda proposta quer te sacanear... É como se você tivesse que mudar a visão sobre as conexões que você atrai... Ok... Existe algum impeditivo externo... Para Libra... Nessa situação... Olha... O Mago... Oito de copas... Cinco de copas... Rainha de espadas... Energia de vocês... Eu amo essa carta aqui também... Não sei por quê... Não sei se é por causa dessa roupa dela linda... Eu acho incrível... Impeditivo externo... Mais uma... Não sei já... Não existe um impeditivo externo... O impeditivo aqui que existe... É a maneira como você controla as coisas... Como você lida com as coisas... Como você vê as coisas... Se você for muito taxativo... A pessoa é isso... Você vai acreditar nisso... É como se você tivesse que... Também ver um lado... Ter uma flexibilidade... Ver um outro lado dessa situação... Entender um pouco mais essa situação aqui. Quatro de paus... A morte. Alguns aqui podem realmente cortar alguma conexão... Né... Mas não é porque a pessoa é um problema... Não... É porque não se identificam... Não se identificam... E tá tudo bem... Tá tudo ótimo... E eu vou seguir minha vida em paz... E eu vou seguir minha vida feliz. É o que eu estou vendo aqui... É o que eu estou vendo aqui... Ok... Qual é o ponto positivo dessa situação? Nove de ar invertido... Mais uma... A balança... Que é a temperança... Entendi... A roda da fortuna... Então o ponto... Seis de terra... O ponto positivo aqui... Libra... Desta situação... É de que você vai enxergar... Que... É como se você percebesse... Que quanto mais você dá importância para algo negativo desse contexto... Né... Mais você potencializa... A energia negativa... E menos você consegue ver resultado... Nas áreas da sua vida... Em comum... Então se eu crio... Vários empecilhos... Dentro dessa parte profissional... Né... É... Como é que eu vou conseguir ter uma visão diferente... Das conexões profissionais que chegam... Entende... Então assim... Eu estou vendo vocês conseguindo... Positivamente mudar... Através dessa experiência... Através desse projeto novo... Desse relacionamento novo... Dessa reconciliação... De alguma maneira... A visão... Sobre o dar e receber... Sobre a parceria... Sobre... Sobre o negativismo... É como se você percebesse que... Você acaba sendo... É... Você acaba atraindo energia negativa... Assim... Por ficar pensando... No que não tem resolução mais... Entendeu? Vamos ver como baralha o cigano... O que mais? Deixa eu só ver uma coisa aqui gente... Será que ela acordou? Opa! Baralho cigano... Libra... Energia por favor... O anel... Então você está deixando o negativo de lado... Olha... A cigana... A criança... Eu estou vendo vocês fazendo as pazes da criança... Da criança interior de vocês nessa situação... O que a gente está falando? O que a gente está falando? Os ratos... A cruz... Então Libra... É necessário você fazer as pazes com você... Fazer as pazes da sua criança interior... Nesta situação... É como se você limpasse... Uma insatisfação em alguma área da tua vida... Com uma insatisfação com problemas que você sofreu na tua infância... Sabe... E aí eu estou vendo você se permitindo a esta cura aqui... E aqui pode ser que a gente esteja falando de que alguns estão nessa resistência de um perdão... Porque ou uma mulher desencarnou e essa mulher fez mal a vocês... Ou essa mulher... Fizeram mal a essa pessoa... Por exemplo... Essa pessoa que você precisa perdoar... Fez mal a uma pessoa que desencarnou... Entendeu? Estou falando... Estou dando exemplos aqui... Você não consegue soltar um sentimento que você gerou de traumas e de um monte de coisa... Referente a essa pessoa que já se foi... Entendeu? Então vamos supor que você tem que perdoar um avô... Está vivo... Ou você está sendo trabalhado a perdoar... Não é o que você tenha... Só que esse avô fez muito mal a tua avó... Só que a sua avó não está viva... E aí a espiritualidade está fazendo com que você mude essa visão... Com que você se trabalhe... Para que você tenha também retornos significativos na tua vida perdoando uma situação. Certo, Libra? É isso que eu tenho para vocês em breve... Tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.